Ahhhhhhh! Sem você, Tanya estaria viva! O fracasso da sua rebelião não é culpa minha! Era o seu plano, Ray! Foi, foi, foi. Ahhhhhhh! Superbar! Impressível! Impressível a morte! Round 2, Fight! A Siga-izada do seu trabalho! A Siga-izada do seu sistema! A Siga-izada do seu 선택! A Siga-izada do seu trabalho! O��ado era muito além! A Siga-izada do seu trabalho! Então, 1, 2, 3, 4, 5, 8, 8, 9, 9, 10, 11, 12, 14, 14, 15. Legenda por Sônia Ruberti